O Top Gestão premia todos os anos as casas de melhor desempenho segundo a S&P. 2014 foi um ano especialmente difícil para os multimercados, que tiveram dificuldade para acertar o movimento, por exemplo, do câmbio. E agora, quais são as perspectivas para os ativos em 2015, segundo os gestores premiados? Nós estamos vivendo um momento da economia em que a gente está passando uma fase de ajustes importantes. Então, temos o ajuste fiscal em andamento, temos o ajuste de política monetária em andamento, obviamente isso atrapalha um pouquinho o crescimento da economia, então nós devemos ter provavelmente um PIB fraco esse ano, ainda uma economia em recuperação ano que vem, mas possivelmente para o segundo semestre e para o próximo ano, uma boa oportunidade seria no mercado de juros, dado que a gente deve estar, talvez, nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária, próximo do encerramento desse ciclo de alta de taxa de juros. Dado que nós estamos tendo uma inflação muito elevada esse ano, por conta de reajustes de preços administrados, por exemplo, e o Banco Central vem atuando de maneira a contrabalançar esses efeitos e trazer as expectativas de inflação para um patamar mais convergente com a meta de inflação para o próximo ano e para os anos subsequentes. Então, em o Banco Central finalizando essa tarefa de ajuste monetário, possivelmente uma oportunidade que deve surgir para o segundo semestre ou para o ano que vem, vem a ser na taxa de juros. Eu acho que o segundo semestre vai ser um pouco mais do mesmo do primeiro semestre, eu acho que ainda a volatilidade vai imperar, tanto por questões internas como externas. Então, acho que a estratégia é o trading, quer dizer, posições táticas. Então, não tem um grande ativo aí que a gente está vendo, acho que são posições táticas, momentos de entrada e saída do mercado. Por isso que eu acho que multimercado é o fundo que a gente está indicando.